Fala, pessoal, Chapula, que sejam bem-vindos a mais um episódio de Super Mario RPG Saga Mario Luigi Na verdade é Mario Luigi, ah, eu me confundi, droga! Bom, estamos aqui e tal, no episódio anterior nós lutamos com o Cacleta E aí a Beanstar ficou doidona, saiu voando a la Kirby A gente saiu voando nela a la Kirby e paramos aqui, exatamente Nesse lugar aqui, viemos para o Oasis E é, o que está acontecendo aqui eu não sei Tem os vários bichos esquisitos aqui Hã? Quanto é uma chance? O que? O que é que vocês estão falando? Tem umas coisas esquisitas Uh, feijão Eu vi você Deve ter alguns feijões perdidos por aí, né? Tem que olhar bem Uh Temos um, uh, um templo Ok, olá Este é o Palácio de Fogo Daquele lado é o Palácio do Trovão Tá, valeu Aham, aham Palácio do fogo Entendi Tem um sol esquisitão aqui Ah Estou cansado Ok Ah, temos uma passagem aqui que não dá para a gente ir Temos um caminho para... Uh, tem um buraco aqui Uh, se vai... Uh O que? O que você faria se você encontrasse o Fire Branch? Na sala frente O que? Não É errado É o Mario que passa ali Então vai lá Mario Vamos ver o que que tem aqui Hum Oi Eu sou eu Tá Ok Que bom que você sabe isso Oh, temos uma pedra aqui Acho que dá para a gente quebrar isso É, dá Ótimamente Hum Hum Wow Mágica Uh Fogo E o... Wow Isso é estranho Bem-vindo Sim, bem-vindo Bem-vindo ao Palácio de Fogo Eu estava esperando por você Eu estive esperando por muitos longos anos Smoldering Eu não sei o que é smoldering Como chamas Para você Eu... Que eu estive esperando E esperando E esperando No fato A última vez que alguém veio me ver aqui foi Há 3 mil anos atrás Ok Ah, esperando Apenas queima Me... Pra cima? Deve ser um negócio que... Mas Já é o bastante Bom Por que você veio aqui? Eu não sei Exatamente Eu simplesmente estou aqui Ah Você Ah Esse lugar Ah Esse lugar de poder Ah sim Esse lugar É Ah Espera um minuto Mas que tipo de lugar é esse? De qualquer jeito Ok Você não sabe? O que Está tentando planejar O que estamos tentando planejar aqui Eu não deveria estar aqui Ah Espera um minuto Onde eu estou? Quem sou eu? Ok Ele está tendo um Problema de identidade aqui Ok Eu acho que Não ter nenhum convidado Há 3 mil anos Me deixou meio Bobão Talvez Tudo está parecendo tão Escorregadinho Numa mente Que é Sei lá Hard De rar Quantos humores Você está falando estranhamente Eu não irei para você Ok Isso foi muito bizarro Temos aqui uma bolotinha E dá para a gente interagir Pega aí Está quente Mário Sua mão está pegando fogo Faça alguma coisa Mário Sua mão está pegando fogo Faça alguma coisa Caramba Ah Espera Eu acabei de me lembrar Ah Minha mão A mão dele está pegando fogo Alguém apaga isso Pega o extintor Cadê a coisa de segurança Nesse palácio Ah Eu sou o famoso Femid Este é o famoso Palácio do fogo Onde nós aprendemos Ou ensinamos O jeito de Blistering Sei lá Ensinar talvez O poder da mão Mário Sua mão está pegando fogo ainda Você não se importa Sério Sim Está tudo vindo agora Eu estive esperando por você Você quer o poder da mão Certo Se você quer masterizar O poder da mão Conhecido como Firebrand Não é Você quer não é Certo 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 Ok Eu acho que a gente quer Deixe-me explicar As artes do Firebrand É De qualquer forma Primeiro aperte o botão R E aí você seleciona o poder da mão Fire Fire E aí você segura o botão A Até carregar a energia Então você solta o botão Parece simples Ahá Pra frente Ok Eu devo tentar então R Segura E solta Uh Mário masterizou o Firebrand Yeeey Eu não vejo nenhum problema Na sua habilidade Ok Tá Não deveria ser problema Você não se importa Isso vai abrir muitos outros caminhos na sua vida Não acha? Bem Até mais Valeu senhor Sol Esquisito Ok Então nós aprendemos uma nova habilidade O Fire Yeeey Que feliz Ai ai Muito bem Pois é Aqui a gente aprende a habilidade E ela vai abrir outros caminhos Como por exemplo aqui A gente segura Carrega e Pum Pegamos o fogo ali Abrimos a porta Viva Fire Luigi meu querido Sabe o que eu aprendi? Olha o que eu aprendi Olha que legal Hum Ok É Luigi eu aprendi isso Aprendi o poder do fogo Yeeey Agora dá pra gente queimar tudo que a gente quiser Viva Viva Eu consigo queimar isso aqui Nope Ok Então E o cara disse que tem o templo do trovão em algum lugar Então eu acho que é pra lá que a gente vai Eu acho que o Luigi vai aprender o poder do trovão Não acham? Eu acho Temos que Ou vocês Vou lá Vamos lá Ok É a partir do 15 que começa a ficar mais complicado esse bloco Ok 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 Vamos lá Vamos lá 3 3 4 Puta Porque tem o botão errado Ok Isso foi horrível Bom De qualquer forma Eu acredito Dá pra gente fazer alguma coisa aqui Dá pra gente fazer alguma coisa aqui Não Coisa ali Bom eu acredito que esse aqui seja o palácio do trovão E eu Ah eu voltei pra cá Ah é só ir pra cima que eu cheguei Uh Ok Já ter feito isso primeiro né Bom Palácio do trovão Senhores Esse é o palácio do trovão Daquele jeito Daquele lado É o palácio Uh vocês também tem aqui Ok Ai Droga 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 Eu não esperava por você aqui Ok Vai 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 Ah Foi muito ruim Ok Onde que tá a entrada dessa bodega aqui Desse lado Estou cansado Você também Hum Aqui tá o caminho E eu acho que aqui vai ter É você É o grande Thunder O que Eu sou o grande Thunderhand Não Eu sou um grande mentiroso Ok Luigi vai lá Sua vez De aprender a coisa Diga Você chama Me Ou Ou Roger Mas eu não sei porquê Que Esses carinhas são meio bizarros Brizados Bom Quebremos aqui E vamos ver Se a gente aprende mais alguma coisa hoje É Uou 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 Luiz de medroso ali Olá senhor Tudo bem Senhor chifrudo aí Quem Vem lá Que vem ao palácio De Trurão Você vem para ser treinado Nos grandes Escolhidos Eu não sei se eu devo Ou como você Veio aqui Mas você deve ter Feito algumas coisas Para chegar aqui E não ter trabalho para você E blá 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 Tudo bem Vai lá Luigi Aprenda O jeito que o Luigi fica Uou Ai 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 E aí Foderes Onde sua mão está pegando choque O que Não está legal Quem se atreve a tocar na grande Thunderhand Sparkle Seu impertinente bobo Bom De qualquer forma você já tocou na Thunderhand Então você já está antes de mim ai De qualquer forma você deve ter as qualidades necessárias Para masterizar a galvânica Técnica Thunderhand Ok mão de trovão Devo instrucionar É a mesma coisa Veja só Aperta o R Tá Thunder Aperta o botão Até carregar a energia E aí solta o botão É a mesma coisa Só que com o trovão É Ok vamos tentar Segura Opa não Espera Thunder Segura Segura E solta Ui Luigi masterizou o Thunderhand Oh muito bem Ok 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 Eu esqueci de ver o que ele estava falando Possivelmente ele falou alguma besteira Cadê a saída desse lugar Deve ser desse lado Bom então masterizamos agora Thunder O que o Thunder faz é a mesma coisa que o fogo faz Só que com o Luigi E aí E aí Está na área da vingança Cadê o Mario Mario Olá Beleza Temos duas novas técnicas Fire E Thunder O que pode nos ajudar Pra caramba Nas nossas Nossa caminhada Aí Pelo mundo Afora Como por exemplo Aqui Essa passagem aqui Agora a gente pode fazer isso aqui Na verdade Cadê Peraí Thunder Aqui E Fogo Aqui Yeah Abrimos uma Ponte Que legal Que legal E entramos no cano Opa Errei Nossa Ui Ok Que isso A mais B Mais pra cima Trabalho minha equipe Viva Eu quero ver o negócio Aqui em cima A gente sai né Sim Eu quero ver Não Deixa eu ver se dá pra subir ali Não Não dá Ok Então vamos entrar pelo cano Tudo Se eu apertar só um E não vai E não vai 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 E se eu soltar Ok Vamos descer então Ah não Ah não Ah não Ah não Pode nadar Ah não Não me diga É a fase da água Ah não Em jogo de RPG É a fase da água Não Não Espera Tem um fogo Pegando fogo Tá pegando fogo Embaixo da água Tá pegando fogo Embaixo Bom Eu não questiono Não acredito Que tem fase da água Aqui Mas a gente vai fazer isso No próximo episódio Primeiramente vamos salvar E o próximo episódio Pelo jeito Fase da água E um jogo de RPG Não Não É Não é